Muito se tem falado sobre como prevenir a Covid-19, mas não existe comprovação científica de nenhum kit ou grupo de medicamentos que evite que uma pessoa contraia a doença. Mesmo depois de um ano do início da pandemia, as pessoas ainda estão cheias de dúvidas, até mesmo porque as informações aparecem o tempo todo de todos os lados. E é por isso que hoje nós viemos conversar com o médico infectologista Marcos Caseiro para tirar algumas dessas dúvidas. Vamos lá? Não há nenhum medicamento aprovado para tratamento e para prevenção do Covid. Não existe no mundo, nenhuma sociedade médica do mundo recomenda, nenhum país do mundo usa. O que nós temos é garantir que a nossa imunidade esteja boa para nos defender dessa possível infecção. Se eu apresentar sintomas, qual é a conduta? Procure um atendimento médico nas UPAs ou nas UBSs. A partir do momento que vocês forem atendidos nesse serviço, a partir de agora na prefeitura, nós temos um ambulatório só de Covid que nós vamos encaminhar os pacientes que têm maior risco para serem acompanhados diariamente nesse serviço. Existem medicamentos que curam a Covid-19? Até esse momento, não existe nenhum medicamento que cura. Existe um medicamento aprovado nos Estados Unidos, que é o Rendezivir, mas é um medicamento injetável para pacientes internados e graves. E o resultado dele foi muito fraco, tanto é que não é um remédio recomendado de uso usual. Então, neste momento, não existe nenhum medicamento que seja utilizado para combater o vírus. Quando é necessário tomar medicação e para o que ela serve? As pessoas que iniciam sintomas, elas devem se hidratar adequadamente, tomar muito líquido e, eventualmente, se tiver febre, dor no corpo, tomar um analgésico. Idealmente, ou a jipirona ou o paracetamol para os sintomas de dor muscular, para a mialgia e para a febre. E muita hidratação e procura um serviço médico para receber as orientações mais adequadas. Medicamentos tomados sem prescrição médica podem fazer mal? Não se esqueçam que um dos maiores problemas no mundo e alguns países europeus, como a Inglaterra, por exemplo, é o uso inadequado em excesso de medicamentos. Não utilizem medicamentos sem prescrição médica, sem uma indicação, a não ser o remédio para febre, que usualmente a gente usa. Mas qualquer outro remédio deve ser utilizado com prescrição médica e com a devida e adequada orientação. Como saber se a pessoa que teve Covid já está curada e pode sair do isolamento? Qual o exame mais eficaz para isso? Após 14 dias, 99% das pessoas não eliminam mais vírus. Eles podem, obviamente, diminuir no hospital, a gente tira do isolamento e pode pôr no leito comum. Porém, para a gente saber se esse indivíduo está efetivamente, diríamos, curado, é pela clínica. Ele melhora os sintomas clínicos, ele melhora clinicamente. Não há uma recomendação de fazer nenhum exame. Por exemplo, sorologia, para ver se ele criou anticorpo. O que é anticorpo? São defesas do nosso organismo contra o vírus. Não há indicação de fazer isso. Porque, primeiro, algumas pessoas não criam esses anticorpos. E depois, o fato de criar esses anticorpos, não dá para as pessoas a liberdade de elas ficarem saindo por aí sem máscara. A gente tem que continuar, mesmo pós-doença, continuar usando máscara. Porque nós temos cepas, variedades diferentes. E, na verdade, o nosso entendimento dessa doença está ainda em andamento. Então, todo cuidado é possível, mesmo para quem já foi vacinado e mesmo para quem já teve a doença. Bom, dúvidas tiradas. Nós esperamos ter ajudado vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.